Provérbios capítulo 27 Similes e lições morais Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade não vá para a casa de seu irmão, melhor ao vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração, poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O xeol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa um insensato, como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido. Os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodos lhe renderão o preço de um cão. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.